Vai gostar, hein? E aí, gostou? Bom, então eu desisto. Até a semana que vem, queridos telespectadores, com mais um episódio dos... Peiores vídeos do mundo. E tchau. I walk along the city streets who used to walk along with me And every step I take recall how much in love we used to be Oh, how can I forget to When there is always something left to remind me Always something left to remind me You wanna love me You wanna walk and you want to Os peores vídeos do mundo You wanna walk along with me You wanna walk along with me Muito bem, a semana que vem Acompanhar Mershan Neves e Casa Grande Roda, meu filho! Roda, meu filho! Esse é o Pânico, a nossa edição às sextas-feiras Já tem o melhor Por falar nisso aqui está Mershan Neves, esse homem impoluto Essa figura característica dos programas de esportes de todo o Brasil Mershan Neves, você esteve... O que foi, Mershan? Ele tá valendo aqui que ele fez o final de semana O Leonardo... Ele tá valendo aqui que ele fez o final de semana Eu estive, nada mais, nada menos do que no Rio de Janeiro, na premiação, que é o Oscar do futebol brasileiro Que entregamos lá O Silvio ficou copiado, depois de conta É uma matéria muito sensacional, em que foi eu e Casa Grande Comprei esse evento sensacional, que era a entrega do prêmio do melhor jogador brasileiro Dos melhores jogadores brasileiros Roda, Mershan Neves, na festa do campeonato brasileiro É, muito bem, Casa Grande, estamos de volta A cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, onde vai acontecer hoje A premiação dos maiores e melhores jogadores Esse campeonato brasileiro, Casa Grande Isso aqui, Mershan Neves, quebra que brasileiro em 2006 Será que a gente vai conseguir falar, Casa Grande? Bom, hoje tem isso aqui, né? Mas isso aqui pra gente, não é muito útil, Casa Grande Eu quero ver se vai ter alguma utilidade lá dentro Porque nós estamos na área, assim, liberada pra imprensa Eu quero ver até o... Eu não tenho que falar com o Bina, viu, Casa Grande Polícia Ramalho Ô Mineiro, fala com a gente aqui, Mineiro Mineiro, qual o que você vai ganhar que é o melhor jogador do campeonato? Verdade, cara Vai, Mineiro, você vai ganhar como... É porque ele tá indo pra Sport TV, vai pra Sport TV, né? Ah, meu Deus, onde eu vou trabalhar nessa rede Globo? Você vai ver, eu vou quebrar tudo, viu, Casa Grande? Muricy, volta aqui, Muricy Imagens exclusivas Muricy fugiu pra falar com a Rede Globo, lá Nós vamos no seu, lá nos peitos, lá O decote, Muricy Serviu o decote, Muricy? Muricy, vocês poderiam dar uma palavra pra mim? Pra você, eu dou um monte de palavra, porque Lá em casa, todo mundo é fã, meu doutor Do pânico, que eles tão louco lá esperando dar entrevista pra você Você foi do pânico, Mercado Eu vi uma matéria sua com o Tele Santana, você chorando lá, que feio, Muricy Eu chorei porque Perguntava pra minha esposa, quando pergunto pra minha esposa, eu choro Por quê? Você tomou um? Ah, é, moçado Ah, é, moçado E a festa hoje, depois? A festa vai ser legal Tá sabendo que você vai lá? Você vai lá, umas garotas, já Você vai com nós? Vamos lá, vou com vocês Chorou na final, que coisinha de boiola, hein, Souza Foi muita emoção e acabei estravazando um pouco Estou casado ou estou soltero? Estou casado? Estou casado? Com essa aí que tá com você aí, não? Não, não, me foda Quem é essa outra? Quem é essa rua aí, você tá aí? Não sei Você já tomou banho? Você tá louco, mano? Você tá louco O que que é, mexer? Não, 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 não Não, não é dinheiro, terminou o contrato Aí o São Paulo não quis ir no volto Não, não, exato Se não a proposta é melhor Então é dinheiro, mula Não, é dinheiro, o que é? Não, você cai, olha o leão Que ele foi e não deu certo Saiu de São Paulo, foi campeão paulista, foi embora e voltou Eu vou falar no Corinthians lá Tipo, lutando para o cara não cair Pedala, Fabão, último pedala Porque o Fabão vai puxar para o brigado Agora vamos falar de Atlético Paranaense O time do coração do nosso amigo aqui, é o Luísio Não, o time do meu coração não Saiu bravo lá com a Sérgio Paranaense Não conseguiu fazer o gol Machucou a perna, machucou a poxa Olha lá, né, Luísio Já tá melhor da poxa? Deixa eu ver Olha a moção, Gil Nossa, que poxa gostosa Arnaldo César Coelho Pera, não, vamos conversar aqui Você vê, é praga do pânico Mostra o Arnaldo César Coelho Quando não quis falar com a gente Uma vez ele bateu a cabeça no Pacaembu No jogo da despedida do Romário Arnaldo César Coelho Olha, já deu com o chifre na parede Por que é que os jogadores e técnicos do Campeonato Brasil Têm medo da Globo? Ninguém ia falar com a gente Só fala com a Globo, com a Esporte TV Tem um estúdio só do Galvão lá em cima Não, o chifre é armando, né Olha aqui, ó Fala aí, fala aí Olha aí, ó Um dos jogadores mais elegantes do Rio de Janeiro O Vasco, por um ponto, não foi pra Libertadores E ficou aquela choradeira do Renato Gaúcho lá É, o São Paulo entrou com o time em reserva E vamos entrar não sei aonde Vamos recorrer O que você acha? Calabolita em casa grande É muito estúdio da infância Olha o Dunga aí, Dunga Fala com a Globo primeiro, Dunga Dunga, fala com o Florento aqui, Dunga Não, eu tô acreditando no Dunga até agora Mas o Florento começou assim Você viu a simplicidade do Dunga, B? Você acha que o Cafu ainda joga mais uma Copa do Mundo? Porque o Valvão fala que ele corre como um menino Eu nunca vi isso É, parece que tá Eu adoro o Cafu, é o meu hotel Basicamente, não tem dúvida que é um dos jogadores privilegiados aí Até hoje tá correto Não, mas o Jogo tá pra sério, não dá mais Não, mas o Jorginho O Jorginho, o Iusinho, esses laterais que estão surgindo agora Até Belesque lá Não sei, mas não dá mais o Cafu E o Roberto Carlos? Entregou o ouro lá na França, não dá pra jogar outro? Não, o Roberto Carlos falou que não quer mais o Jogo Também, né? Demorou hoje pra parar, né? Vamos ver agora o Rogério Senna O melhor goleiro do Brasil atualmente, casa grande Porém, não vai... Mas é que eu tô falando isso Porém, não é... Por isso, fora que tá máscara Você quer ver por quê? Aí, ele aqui, ó Corre aqui, corre aqui Rogério Rogério Senna, o melhor goleiro do Brasil Rogério Você agora é pouco do Brasil? E aí, Rogério? Você vai falar com a gente hoje? Rogério Então vamos Rogério E aí, o... E deixou o... Foi uma roteira O... 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 Agora vamos ver a festa Não, vamos ver a festa Eu quero saber da qual Do Roberto Carlos E por causa do Roberto Carlos Você pagou tudo A Copa já passou, meu amigo Agora vamos aqui Um abraço Tchau 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 Todo mundo fala que o Romário Levou a Copa do Mundo de 94 Nas postas O gol de falta do Branco O gol que o Branco fez contra a Holanda Você conhece a Branca? Essa Branca de Neve Não, a Branca Outra Branca Outra Branca Só a bunda Vem amigo da Red Globo Falamos a definitiva Onde você vai contar Não, sem migué, Galvão Sem migué Ah, eu sabia Lógico Você copiou meu óculos, né Galvão É igual meu óculos É o mesmo Só que o meu não tem grau Você sempre me confia, né Galvão Deixa eu ver Posso colocar o seu óculos Deixa eu colocar o seu óculos Não suja Não, pelo amor de Deus Você vai dar uma sorte Nossa Quantas pias você tem Mil pias Melos Melos Eu acho o gelo do óculos, cara Você fala Não, pelo amor de Deus